Fala aí pessoal, tudo beleza? Olha só, essa aula aqui vai ser uma mistura de desafio com um pouco de provocação Bom, na verdade, bastante provocação. Vamos dar uma olhadinha aqui no que eu vou propor pra vocês Sempre acaba chegando um aluno pra mim dizendo assim Ah, eu até conseguiria fazer um personagem todo realista e cheio de detalhes assim, que nem o pessoal pede Acontece que o meu computador é meio ruim, aí eu começo a dividir, dividir, dividir a malha E aí meu computador explode. Então como é que eu vou fazer um personagem realista Se eu não consigo nem ter um computador bom pra aguentar milhões de polígonos pra fazer esses detalhes legais Hum, será que o problema é mesmo a falta de memória e processador pra você conseguir fazer um personagem realista? Então olha só, eu peguei um simples cubo, usei a subdivisão pra dividir ele 5 vezes O que me deu apenas 6 mil polígonos e aí eu usei esses 6 mil polígonos no modo Sculpt E cheguei no melhor resultado possível da Vênus de Milo Olha só aqui do lado, esse timelapse rapidinho Muito bem, tá aí ó A Vênus de Milo esculpido apenas com 6 mil polígonos Então esse daqui é o desafio que eu faço pra vocês Você consegue pegar um cubo, dividir 5 vezes e chegar num resultado bacana de uma silhueta E de um rosto volumétrico de uma escultura que vocês gostem E qual que é o propósito desse desafio? É o seguinte, você não precisa ficar dividindo muito o seu objeto Pra conseguir uma silhueta bacana, pra conseguir a volumetria bacana Na verdade, muito polígono pode até atrapalhar Por quê? Porque você vai começar a ficar pensando em detalhe Que você não tem que pensar no começo da escultura O começo da escultura tem que ser o quê? Silhueta e volume Silhueta e volume Repete isso comigo Começo da escultura é silhueta e volume Nada de detalhe interno Nada de linha de olho Nada de linha de boca Silhueta e volume E aí, o bom de você ter um quadrado dividido 5 vezes com os poligonão desse tamanho É que o computador não vai deixar você fazer detalhe Por mais que você tente fazer o detalhe O computador não vai deixar Porque tem pouco polígono Aí você vai falar assim Não, mas eu preciso fazer esse olho aqui Não, você não precisa fazer esse olho aqui Ai, mas eu preciso fazer essa boca aqui Não, você não precisa fazer essa boca aqui Vamos repetir de novo o nosso mantra do início de modelagem Silhueta e volume Se tiver silhueta e volume, tá ótimo Aí depois a gente pensa um pouco mais Nas linhas secundárias Nas linhas terciárias do modelo Primeiro é legal você saber assim Pô, a boca tem um voluminho aqui assim na frente, né? Pô, ó Se você colocar o dedo assim, ó E esticar, você vai ver que a sua boca tem um voluminho Ah, legal Essa parte aqui da sobrancelha, ó Tem um voluminho? Porque a testa é mais reta Aí ela é lisinha Aí depois tem um voluminho Ah, tem um voluminho Tem a silhueta do rosto aqui Ah, tem a silhueta do rosto Muito bem Silhueta e volume É isso que você tem que pensar Então, fica aí o desafio Eu peguei a Vênus de Milo Você pode pegar qualquer outra estátua legal que você goste Mas faça só o rosto com esses 6 mil polígonos, né? 12 mil tristes E fazendo isso várias vezes Você vai perceber que não é o micro detalhe Que vai dar realismo no seu personagem Não é o poros Não é a linhazinha da boca Não é o pé de galinha no olho O que dá realismo no seu objeto Pelo menos 80% do realismo do seu objeto Vai ser a proporção e o volume correto Quando você acerta a proporção e o volume nas áreas certas Você vai ter um objeto realista Você mata 80% do realismo do seu objeto Nessa primeira etapa Uma etapa de silhueta com pouco polígono E aí depois, lógico Você vai colocando textura Você vai colocando shader Você vai colocando esses pequenos micro detalhes que tem o objeto Você vai dando cada vez mais realismo Mas se você não acertar o volume E não acertar a silhueta Cara, esquece O seu objeto está fadado A nunca ficar do jeito que você quer E você vai continuar achando Que o problema é que a sua máquina Não tem polígono o suficiente Pra conseguir fazer aquele micro detalhe Pô, já passamos disso, né? Boa! E aí sabe o que você faz? Você fala assim Tabajara, esse daqui é o meu resultado Aí você vai lá em ArrobaRTabajara Que é o meu Instagram Você posta lá no seu Instagram Aí você me linca Eu vou ver E vou dar um joinha lá E vou conversar com você O que você acha? Olha só Uma forma de a gente trocar uma ideia Lá no Instagram Me segue lá também Beleza? Então eu tô esperando Pra ver se Realmente é o seu computador Que não consegue Ou se É você que não pensou Em volume e silhueta primeiro, né? Vamos lá? Aceita essa provocação? Então aceita esse desafio também Faz aí e me mostra Até a próxima Tchau 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 Tchau